Fala pessoal, beleza? Jones aí com mais um vídeo, tá? Espero que vocês estejam bem, domingão Tô com uma espinha aqui que tá doendo pra caramba E hoje eu queria falar um pouquinho sobre você ser bom, né? Independente da situação que você se encontra na sua vida Ou da situação financeira que você se encontra também Mas que você seja uma pessoa boa Que é algo muito difícil nos dias de hoje, né? A maioria das pessoas elas buscam juntar bens materiais Comprar carrão, desfilar, inflar o ego E poucas delas se importam realmente em querer ajudar outras pessoas, né? E eu tenho uma convicção de vida, né? Uma opinião formada já Que a maior riqueza que eu posso ter É a riqueza onde eu abençoo as pessoas com o que eu tenho Eu vim lá de baixo, né? Nem sempre eu tive o que eu tenho hoje Posso não ter muito Mas eu agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho Hoje eu fiz uma postagem no Instagram Com dois pãozinhos na chapa e uma xicrinha de café De pingado E agradecendo, né? Por tudo Eu acho que é o que faz a diferença na vida da gente Nós sermos gratos Sermos gratos com o pouco que temos Então é igual eu sempre menciono Se você vai ajudar alguém Ajude com o pouco que você tem A Bíblia nos ensina que Aquele que é fiel no pouco Ele também será fiel no muito Então às vezes a gente quer Primeiramente estar em um estágio Tão alto Tão É Tranquilo assim Financeiramente Pra gente poder ajudar E não é o necessário A gente tem que ajudar Com aquilo que a gente tem Por mais que seja pouco, né? E ao invés de você ficar perdendo tempo Tá? Não tenho nada contra esses programas de televisão aí Mas ao invés de você ficar perdendo tempo Assistindo essas coisas aí Leia um livro Leia um livro Se você for calcular Todo tempo Que você perde Vendo certos programas de televisão Você tá adquirindo conhecimento Lendo um bom livro E esse conhecimento vai levar você A alcançar os seus objetivos Então eu prezo muito Por essa regra De leitura De absorver conhecimento Tanto em livros Ou vídeos Também E eu falo isso de experiência própria Você vai ter que entender Que em determinado ponto Da sua vida Você vai ter que Se afastar de pessoas Você vai ter que parar De conviver Em determinados lugares Que você ia Porque não vai ter mais compatibilidade Aonde você está ali Sabe? São pensamentos diferentes Atitudes diferentes E você vai ter que fazer essa escolha Se você não fizer essa escolha Você vai ficar pra trás E a vida vai seguir E depois você vai ficar se lamentando Por que que eu não fiz Por que que eu não tentei Então você vai ter que Chegar em um momento Da sua vida Falar assim Basta Chega Eu quero conquistar Os meus sonhos Eu quero conquistar Os meus objetivos E eu vou pra cima Eu vou fazer acontecer E se as pessoas Que não estão à minha volta Não estão aptas A ir junto comigo Eu vou Simplesmente Desconectar a carroça ali Você entendeu? Desconectar aquele carrinho ali E seguir sozinho Eu vou fazer por mim Pelos meus filhos Pela minha família Pelos meus pais Então você tem que fazer por você Você tem que correr atrás E criar um Um império Na sua vida Porque amanhã e depois Você vai se lamentar De não ter tentado Pô, porque eu não fiz Agora tô vendo essa Essa vidinha Como muitos dizem, né? Então se você não quer Viver essa vidinha Comece hoje O momento de mudar É hoje Quantos domingos Quantas segundas-feiras Você fala assim Eu vou começar Eu vou fazer Eu vou começar Eu vou fazer E não faz Então que a diferença Comece hoje na sua vida Que você comece A atitudes hoje Comece CBR Hoje Pro seu futuro Porque todo investimento Ele é médio A longo prazo Esses investimentos A curto prazo Não vira Então acredite em você Você tem potencial A internet tá aí Pra isso Pra você pesquisar Pra você realmente Buscar conhecimento Às vezes é preciso Deixar de dar rolê Às vezes é preciso Deixar de sair Pra você estudar Pra você Absorver conhecimento E lembre-se disso Tudo que você Vai aprendendo hoje Você vai colher amanhã Isso daí é fato Então tem um velho ditado Que diz também Que as pessoas Elas não conseguem Realizar alguma coisa E elas não querem Que você realize também Então se você realmente Quer uma coisa Corre atrás Se é teu sonho Corre atrás E não desista deles Tchau galera É isso aí Tchau